Boca com o dente Bom dia galera Estamos aí Mais um vídeo do canal Canal Peixe Quando passear no RJ está comigo Ela é o Elfiche e família Lilia, Maria e Tati E Marcelão aqui Marcelão Valeu galera Estamos saindo aí no passeio Daqui a pouco a gente volta, valeu? Estamos juntos Daqui a pouco a gente volta Estamos aí galera Primeira parada grau aqui Antes da parecida do norte Estamos aqui, eu e a família, valeu? Galera, canal Peixe 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 Maria Lilia Bora amor Ela está enrolada É, ela está enrolada ali Tati Tati Senta aqui Tati Ah não, não dá não Não dá não Não dá não Não dá não Senta você e Marcelo ali Senta você e Marcelo E aí ó Bora Marcelo Daqui a pouco a gente volta Aê galera Estamos aqui ó No Posto Grau Aqui Em Lorena Estamos indo pra parecida do norte Galera Não se esqueça Canal Peixe Que eu lhe passei na RJ Comigo Era o Fischer Sempre trazendo novidade pra vocês Aqui fizemos um lanche aqui agora Uma coisa muito linda aqui ó Tem as comidas Os fomes e bebes aqui Viu Fomes e bebes Aí Muito legal galera Muito legal mesmo A parada de ônibus aqui no Posto Grau Em Lorena Galera Não se esqueça aí Deixa seu like Se inscreva no canal Canal Peixe Ficando e passei na RJ Tá comigo Era o Fischer Sempre trazendo Um vídeo novo Valeu E aí moças Isso É É É de grau É de grau É de grau No Posto Grau Posto Grau Aqui em Lorena Aí galera Deixa seu like aí Se inscreva no canal O canal fez Cane e passei na RJ Comigo Araújo Fischer Sempre trazendo novidades Deixa seu comentário Galera Deixa seu comentário Só assim aí Pra poder trazer novidades Pra vocês Até a pouco A gente volta Aqui ó Chegando em Aparecida Já Já tá próxima Aparecida Já tem uns Santinhos Aqui pra você Comprar Tem lembrança Canecas Muito legal Muito legal mesmo Aí galera Estamos aqui Posto Grau Muita comida Comes e bebes Aqui ó Quanto doce gostoso Galera Muito legal mesmo Muito legal Muito legal Aí Cada coisa mais gostosa Que a outra Muito gostoso Galera Galera Deixa seu like aí Se inscreva no canal Valeu Um desse aí Pra ir Olha Quero ir Um desse É Vai uma Só Vai Marcelo Aqui é um desse Não Pode tirar foto Assim Assim Vai 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 Tire Vai Vai Eita Eita Vai Vai Galera Aqui Minha neta Tá querendo Ingressar Aqui no Ser Brugueira Vai 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 Brugueira Como é que Como é que é o nome Brugueira Maria 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 Do que Quente Ah Isso aí Isso aí Estamos aí Galera Estamos aí Canal Pescando E Passeando RJ Comigo Estamos aí Trazendo mais um Vídeo Pra vocês Estamos aqui Hoje no Posto Grau Aqui em Lorena Fazendo um Vídeo Pra gente Pra mostrar Pra vocês Como é que é Legal Quando você Vem a parecida Não tem como Você tem que parar Aqui no Posto Grau Pra fazer um lanche Ir ao banheiro E comprar Algumas coisinhas Entendeu Acho que eu vou ter que ir lá fora No banheiro Galera Tô brincando Tô brincando O que é Pra você Não quer não Aí galera Vamos que vamos Isso aqui é muito grande Não dá nem vontade De sair Valeu galera Canal Pesca E Passeando RJ Galera Comigo Araújo Fischer Sempre trazendo Um vídeo novo Galera Estamos aí Hoje aqui Indo pra parecida Do norte Pra família Valeu Bora moças Bora moças Vamos sair daqui Vamos embora Valeu Acabou um caixa Valeu galera Daqui a pouco a gente volta Marcelo É a hora do pagamento A hora do pagamento É a hora triste É nada Alegre Valeu Vamos pagar Pra gente Ir embora Valeu galera Daqui a pouco a gente volta Eu gostei Vamos lá Obrigado.